Eu tenho um produto novo, como é que é presente na Bocanã que está mirando. É o Prosecco de Santa Marguerita. Eu gosto muito do nome do Ribebóter, eu vou mirar o nome do Valdobiadene. É o Prosecco aqui da Smart Roupidouche. Eu vou, no lugar de me dizer, eu vou me dar uma opinião de outra pessoa para organizar um pool party. Invitar um par de amigos que têm algum que está crítico, outro que está mais diplomático. Enfim, eu vou me dar uma olhada para o Prosecco aqui. Eu vou me dar uma olhada para o ambiente com a Reina Ront e introdução e lançamento do Prosecco de Santa Marguerita. Eu vou me dar uma olhada para a Reina Roupidouche. Eu vou me dar uma olhada para o ambiente com a Reina Roupidouche. Um distribuidor aqui na Aruba Roma Trading, então, distribuidor de Prosecco aqui. Eu quero me convidar a conhecer qualquer coisa, porque é algo especial no caso, então, vou colocar welcomeender, talvez com o Prosecco. Eu vou me dar uma olhada para ir porém, vou buscar na Roma Trading, em seu cash and carry, eu vou também superfood, em o link e som você segue nas supermercados, na com a marca de Prosecco. Prosecco Santa Margarita Salud